Senhor, meu Deus, não sabemos os propósitos que o Senhor tem em nossas vidas, mas de algo é certo, Pai. Quando colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, quando descansamos em Ti e deixamos todas as nossas aflições, angústias, sofrimentos, dúvidas, o Senhor entra com providência. A Tua hora, o Teu momento, Senhor, é o momento certo, é a hora certa de tudo acontecer. O Teu tempo é o tempo das mudanças aconteceres. Nada fica oculto aos Teus olhos, aos Teus ouvidos, nada fica oculto a Ti, Senhor. Tudo pode ver, ouvir, contemplar. Por isso eu glorifico o Teu santo nome, Senhor. Porque mesmo, Pai, e muitas das vezes sem entender o porquê disso ou daquilo, na hora certa, compreendermos o Teu mover e o Teu agir. Continue conosco, Pai, continue nos abençoando, nos ensinando, Senhor amado, a ser paciente, a sermos, ó Pai amado, a sermos mais compreensivos e esperar o Teu tempo em nossos vidas. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.